Viva a viola! E viva a Inesita Barroso passando o dia hoje aqui com sua viola também. Muito obrigada. Olha, a gente precisaria acho que uns 5 ou 6 programas para falar em todos os gêneros de música sertaneja. Mas quem sabe futuramente a gente faz mais. E eu quero mostrar um gênero que a gente esqueceu de falar, que é muito importante, que é o valseado. É, o valseado vem da valsa propriamente dita, que é aquela valsa chorosa, lenta. O valseado é um pouquinho mais rápido e é muito, muito querido no Brasil inteiro. Então eu vou ser acompanhada pelo Robertinho, do acordeon, o Tupi e o Pedrinho. Muito obrigada a vocês já de antemão. E vou cantar para vocês um valseado que é Os Três Boiadeiros. Vai, meu Pai Inesita! 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 Que é eu e o Chiquinho A boiada Que beleza! Num domingo De rodeio Chiquinho bebeu E não me obedeceu Pulou no picadeiro Num relance Atirei na rei A vaca tremeu Mas no pulo Matou meu companheiro E eu fiquei sozinho Com a boiada Eu fiquei sozinho Com a boiada Viajando Nas estradas Não toco o berlante Nem vejo lá adiante Meus dois companheiros Desse trigo Ficou a saudade E em toda a cidade O povo perdoa Dos três boiadeiros Fiquei sozinho Tocando a boiada Eu fiquei sozinho Tocando a boiada Olê Música barroja Que beleza! Que tal a gente cantar um baldeado agora nós três? É Vamos homenagear Goiás Goiás! Ninguém falou em Goiás até agora Vamos falar em Goiás Robertinho Vamos pra Goiás? Vamos lá O triunfo de Goiás Onde eu morei, meu vô? Onde eu moreno eu vou Do lado que o vento vai Amanhã muito cedinho Eu peço a benção pro meu pai Me fizeram hoje o de ação É coisa que não se faz Adeus moreno eu vou Adeus eu vou Do sertão de Goiás É você! Na passagem da porteira Quem acha um lenço é meu Que me caiu da gibeira Ai, ai Copulo que o macho deu Adeus moreno eu vou Pro lado que o vento vai Amanhã muito cedinho Amanhã muito cedinho Peço a benção pro meu pai Me fizeram hoje o de ação É coisa que não se faz Adeus moreno eu vou Adeus moreno eu vou Pro sertão de Goiás Segura! Quando de ti me apartei No riacho da alegria Tanto meus olhos choravam Ai, ai Como o riacho morri Quando eu moreno eu vou Pro lado que o vento vai Amanhã muito cedinho Peço a benção pro meu pai Me fizeram hoje o de ação É coisa que não se faz Adeus moreno eu vou Adeus eu vou Pro sertão de Goiás E adeus até o próximo Adeus até o próximo Nesses versos tão singelo Minha bela, meu amor Pra me ser Quero contar Como eu sofrer E a minha dor Eu sou como o Zabia Que quando canta É só tristeza Gente, eu caio Onde ele está Que beleza! Que levita para novo Seja bem-vindo aqui nesta casa Na beira da turma Muito obrigada Estou muito contente de estar aqui com vocês Não é dupla nova, não, né? Não, não, não É dupla antiga É dupla antiga Nós estamos só brincando agora Isso, isso Agora que você vai cantar de verdade Isso, agora eu vou cantar de verdade Vocês todos conhecem as composições do Anacleto Rosas Ele ficou famoso com as modas campeiras, né? Mas ele tem muita coisa romântica também Muita coisa que eu gosto Que já gravei Então eu vou mostrar pra vocês Uma que está meio esquecida Que é o Amor Impossível Vamos lá! Parla com a Luzica da Luzica No dia que eu te encontrei Minha vida transtornou Quando por ti eu passei Os meus olhos se ovaiou Mas nosso amor é impossível O destino não traçou Você é comprometido E comprometido eu sou Quem me dera ter encontrado Com você dez anos atrás Este meu peito magoado Não fazia o que hoje faz Eu procuro te esquecer Cada vez te quero mais Dois coração que se ama Não se esquece jamais Felizmente eu me conformo Com este destino meu Cada qual tem que seguir Assina que merecer Eu confesso Nesta moda Que o meu coração é teu Mas também tenho a certeza Que tu sofres que nem eu Não adianta Não adianta estar pensando Coisa que não pode ser Antes nós não se encontrasse Antes nós não se encontrasse Nunca mais te ver Nunca mais te ver Tal ou mais bonita Do que as outras Chama-se Perto do coração Eu quando pego a viola E sinto roça no peito Eu canto até de outro jeito Pra minha mágoa esquecer Eu tenho guardado nela Com jeito e muito carinho Aquele seu retratinho Que faz lembrar de você A viola sabe que o peito É onde o amor faz seu ninho Viola é feita de pinho Mas ela tem coração Por isso toda cabocla Que tem amor tem viola Este meu pinho consola A minha grande paixão Por sua causa cabocla Na hora que estou sozinha Eu passo a mão no meu pinho Faço o peito soluçar Olhando o seu retrato Eu canto minha canção Que é perto do coração Onde você sempre está Aê! 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 Agora com o Robertinho Robertinho e seu regional Ela vai cantar mais uma moda das bonita Então vamos Não é Robertinho? Vamos lá Vamos Eu vou cantar Paineira Velha Do José Fortuna Mãe era velha abandonada Lá na estrada do meu sertão Tens uma história do meu passado Que está guardado Que está guardado no coração Te conheci Eras pequena Em meio ao mato Onde nasceu Todas as artes eu te entregava E assim depressa Você cresceu Mãe era velha Na sua sombra Com meu amado Fui tão feliz Colhendo as flores Que você dava Mas o destino Assim não quis E numa tarde Você murchou E os passarinhos Emudeceu Pois no seu tronco Só encontrei O nome dele E uma dele Mãe era velha Daquele tempo Já se passaram Muito janeiro Ainda é boa Não existe mais um terreiro E o meu ranchinho Se for cobrir E a tua casca Cresceu de novo E o nome dele Também sumiu Mãe era velha Paineira velha Fiela amiga Nosso destino É sempre igual Se estou contente Você floresce Quando eu padeço Tuas flores Nascemos juntas Paineira velha Vamos morrer Nessa união Nos vossos galhos Quero uma cruz Da sua madeira Quero um cachão Come morrer Vamos morrer Mãe Nessa união Paineira voler A banda Baira Emorrer Paineira